Bem, eu quero agradecer o convite para participar deste encontro e saudar os participantes desta mesa de diálogos. Quero cumprimentar a doutora Alice Albright, da Parceria Global pela Educação. Quero cumprimentar o prêmio Nobel Kailash Satyarth, promotor da Marcha Global contra o Trabalho Infantil. Quero cumprimentar o doutor Salim Maelit, diretor-geral da Organização do Mundo Islâmico para Educação, Ciência e Cultura. E quero cumprimentar a doutora Kumbu Boliberri, relator especial da ONU para o Direito da Educação. Saúde às organizações que dirigem e que promovem este encontro, no qual o nosso Instituto Lula tem o privilégio de participar. Iniciar expressando o sentimento de solidariedade, a dor das famílias, das vítimas da pandemia, pela qual o nosso mundo está passando. Quero falar sobre esses tempos terríveis, depois de tratar do nosso tema central, que é a educação e seu papel na construção de uma nova sociedade, melhor e muito mais justa do que esta em que vivemos. Neste mês de setembro, iniciamos as comemorações do centenário de nascimento do grande educador Paulo Freire. Foi meu amigo, nasceu na mesma região do Brasil que eu, no estado de Pernambuco, e foi companheiro na criação do Partido dos Trabalhadores. Será sempre lembrado pela contribuição que deu à libertação dos oprimidos no Brasil e ao redor do mundo por meio da educação. Das muitas lições que Paulo Freire nos deixou, duas são frequentemente destacadas. A primeira é a noção de que aquele que nunca também está sendo educado é um conceito que só poderia ser comprado por quem tinha a grandeza de respeitar a sabedoria dos humildes e reconhecer a existência do mundo acima das barreiras do sul. A segunda lição é de que a educação é de que a cultura não é um conceito que pode tirar uma dúvida de verdade. A sociedade na região em que nascemos marcada pela segurança da escritura, a brutalidade dos ricos contra os pobres, a fome, a desigualdade, o simples ato de aprender a ler e escrever era uma rara conquista para alguém no meio do povo. A educação permita ao ser humano tomar consciência de si mesmo, de que é um cidadão com capacidade de lutar por seus direitos, como disse Paulo Freire em um dos seus livros. Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade não se transformará. Não é por outro motivo que o acesso à educação tem sido negado a tantas crianças e jovens no mundo. É para perpetuar os mecanismos da desigualdade e manter o domínio de uma nação sobre a outra, de uma camada de privilegiados sobre a imensa maioria do povo. Posso falar do que vivemos em meu país e sobre o que fizemos para a educação, para que a educação começasse a se tornar um direito de todos. Eu mesmo somos sobreviventes do destino reservado à maioria do nosso povo. Alguém como eu, expulso da terra natal pela pobreza, tendo de trabalhar desde a infância na cidade para ajudar a minha mãe e sustentar a família, não deveria ter chegado onde cheguei. Talvez não tivesse nem mesmo chegado à idade adulta. Não deveria ter aprendido um ofício de metalúrgico, ter feito greve com os companheiros do sindicato e, muito menos, ter construído junto com milhares de trabalhadores o maior partido de esquerda do Brasil. O fato é, 18 anos atrás, o povo brasileiro confiou em mim e ao Partido dos Trabalhadores, junto com nossos aliados no governo, a missão que podia ser resumida em uma só palavra, fazer a mudança. Não vou me alongar sobre o esforço que fizemos para cumprir aquela missão, mas não posso resumi-lo sem duas frases. Pela primeira vez em 500 anos de história, a maioria pobre, negra e trabalhadora do povo brasileiro foi colocada no centro e na direção das políticas públicas. E, pela primeira vez, os pobres entraram no orçamento do Estado, não como um dado estatístico, muito menos como um problema, mas como a solução dos problemas do desenvolvimento do meu país. Nenhum resultado desse esforço coletivo é mais eloquente do que o fato que 36 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema. O Brasil saiu do mapa da fome da ONU e 21 milhões de empregos formais foram criados em pouco mais de 12 anos, incluindo o governo da nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Minhas amigas e meus amigos, no conjunto de políticas públicas que adotamos para mudar a realidade brasileira, a educação teve papel central e organizador. O programa Bolsa Família, por exemplo, promoveu a transferência de renda para 14 milhões de famílias, condicionando os pagamentos da frequência das crianças na escola, entre outros requisitos. Creio que esta relação direta entre transferência de renda e acesso ao ensino é uma das chaves do sucesso do Bolsa Família, uma das razões pelas quais foi adotado em tantos outros países pelo mundo afora. Recordem-nos de ter proibido os ministros do nosso governo de utilizar a palavra gasto e despesa para se referir ao orçamento da educação que foi triplicado em nosso período. Aqueles recursos não eram gastos, eram, de fato, investimentos. Investimos na criação de um piso nacional para o salário dos professores das escolas públicas de ensino fundamental e médio, que no Brasil são administradas pelos governos estaduais e locais. Investimos na formação desses professores e na garantia de alimentação saudável para as crianças, que passou a ser adquirida diretamente pelos produtores da agricultura familiar. Investimos no transporte escolar seguro, num país em que muitas regiões, a distância entre a casa e a escola tem de ser coberta por meios de ônibus, bicicletas e até pequenas embarcações. Investimos na aquisição de bibliotecas, de computadores, para as escolas e tablets para os alunos. Sobre tudo isso, o companheiro Fernando Haddad, que foi nosso ministro da Educação na maior parte daquele período, falará numa outra mesa deste seminário. Infelizmente, o Brasil não tem hoje um ministro da Educação à altura de participar de um debate desse nível, posto que o atual governo do meu país é inimigo declarado da ciência, da cultura e da própria educação. Mas não posso deixar de falar sobre duas marcas que deixamos. A primeira delas foi a abertura de 430 escolas de ensino técnico e profissionalizantes. Isso é quatro vezes mais do que tudo o que havia sido feito nos 100 anos anteriores ao nosso governo. Essas novas escolas deram uma profissão digna a centenas de milhares de jovens, filhos da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, ampliamos o número de matrículas nas universidades públicas e privadas, de menos de 4 milhões para mais de 8 milhões. Abrimos 19 novas universidades e 173 campos. O Estado passou a financiar o crédito educativo e aprovamos uma lei de cotas para assegurar aos alunos de escolas públicas negros e indígenas o ingresso nas universidades federais. Tenho orgulho de dizer que hoje no Brasil, os filhos dos trabalhadores, os jovens negros e negras, são a maioria dos alunos em nossas universidades federais. Meus amigos e minhas amigas, qualquer discussão sobre o futuro da humanidade, sobre a sociedade que queremos construir, tem de levar em conta os impactos da pandemia atual que veio agravar a situação de extrema desigualdade social e econômica no mundo. Recentemente, fui convidado pela Universidade de Buenos Aires a falar sobre o mundo depois da pandemia. Confesso que não sabia e continuo não sabendo como será a nossa vida. Creio que ninguém sabe, mas quero trazer aqui algumas reflexões. As estatísticas mostram que as maiores vítimas da pandemia no Brasil são pessoas negras, trabalhadores, moradores das favelas e periferias das grandes cidades. Não é muito diferente ao redor do mundo. São pessoas que vivem em casas precárias com muitos moradores que precisam ganhar um sustento nas ruas todos os dias. que tendem a usar transporte público e são mais vulneráveis porque já não tinham acesso à alimentação saudável e cuidados básicos de saúde. A primeira conclusão a que podemos chegar é que esta pandemia não tem nada de democrática. Porque a sociedade em que vivemos não é democrática. Não para a maioria. Todos estão sujeitos a contrair o vírus. mas é entre os mais pobres que ele produz sua mortal devastação. Esta emergência humanitária levou os governos mais responsáveis a adotar medidas no sentido de manter as pessoas e a economia viva durante a crise com linhas de crédito especiais, programas de renda e até pagamento do salário para preservar a empresa. mesmo aqueles governantes e os chamados especialistas que até ontem defendiam rigidamente a austeridade fiscal entenderam que o momento é de gastar porque a vida não tem preço e que a economia deve existir afinal em função das pessoas não apenas dos números. E é o Estado em última análise que pode proporcionar recursos e organizar a sociedade para atravessar este momento tão difícil. Esta é, a meu ver, uma grande lição que a pandemia está nos ensinando. O dogma do Estado mínimo é apenas isso, um dogma, algo que não encontra explicação nem se justifica na vida real. O mito do Deus mercado é apenas um mito, pois, uma vez mais, ele se revela incapaz de oferecer resposta para os problemas do mundo em que vivemos. Tive o privilégio de conversar com o Papa Francisco que se dedica a este tema com toda a sua alma. Sabemos que não é tarefa apenas para os economistas e as pessoas de boa vontade. Tem de envolver a academia, os intelectuais, os artistas, partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, igreja, todos e todas, mas não chegaremos a lugar algum se os governos do mundo, aqueles que têm o poder de Estado, não se engajarem objetivamente em uma profunda mudança nas relações entre as pessoas e o dinheiro. Durante séculos, nos disseram que a fome e a miséria eram tão naturais quanto a chuva ou nascer do sol. Durante séculos, nos disseram que os pobres, a maioria negra, os filhos dos trabalhadores, estavam condenados a repetir a triste história de seus pais, avós, bisavós e até tataravós. mas pelo menos durante uma década no Brasil conseguimos provar que um país pode ser governado para todos, com atenção especial para a maioria de excluídos. a imensa desigualdade entre os seres humanos é simplesmente intolerável, mas enquanto ela perdurar, haverá também o sonho de mudança que nos move para o futuro. esta é a meu ver outra lição que podemos aprender com a pandemia. Por mais profundas que sejam as crises, por mais escuro que faça, depende de nós acender a luz nas trevas. Acender a luz nas trevas. E creio que nunca foi tão necessário sonhar e seguir lutando para construir um mundo melhor do que este em que vivemos. Meus amigos e minhas amigas, antes de terminar, eu queria dizer apenas mais uma palavra. No Brasil, nós provamos entre 2003 e 2016 que é possível construir um outro mundo porque nós construímos um outro Brasil. Nós provamos que o pobre não é problema, é solução. nós provamos que o pobre pode entrar na escola. Nós provamos que o filho de uma empregada doméstica, de um faxineiro, de um pedreiro, pode virar doutor, pode ser embaixador, pode ser um diplomata. Nós provamos que é possível garantir três refeições por dia para cada ser humano e nós provamos que aumentar salário não significa aumentar inflação. nós provamos que é possível aumentar o mercado interno e ao mesmo tempo aumentar as nossas relações comerciais. A única coisa que nós precisamos fazer é fazer o óbvio, é colocar o povo dentro do orçamento, é trazer o povo para deixar de ser coadjuvante e passar a ser sujeito da história nas administrações de cada estado e de cada país. Por isso, muito obrigado a vocês, bom encontro e que Deus nos ajude a encontrar uma solução para a pandemia e uma solução pós-pandemia. Obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O seu discurso deve servir como um ícone para nós para nós seguirmos e realmente a gente aprender as lições sobre o que o senhor acabou de dizer. durante o seu governo o senhor jogou luz sobre o que o senhor fez e todo mundo testemunhou as mudanças que o senhor fez durante a sua presidência onde o Brasil mudou muito. Mencionando que o pobre é a parte da solução e não do problema, essa é uma palavra que precisa ser levada adiante para quase de todo o país do mundo e de fato uma sociedade que tem gente pobre e que ser parte da solução e não do problema. A sua defesa de ter tirado 36 milhões de pessoas e criando 21 milhões de empregos é uma outra história de sucesso que a gente que também precisa ser contada. O seu conjunto de políticas públicas tendo a educação desempenhando um papel muito importante é algo que todo o país deveria estudar, encorajar e seguir esse exemplo seu. Também afirmando a economia a economia deveria analisar os pobres focar nos pobres isso é muito importante e as mudanças que o senhor fez e muita luta que o senhor enfrentou durante o seu governo eu tenho certeza como o senhor mencionou essa pandemia é uma lição que nós podemos aprender algo algo muito importante e que a tremenda desigualdade na verdade é intolerável e nós precisamos mudar o mundo para um futuro melhor é algo que todos nós devemos trabalhar sua excelência muito obrigado pela sua fala sobre o seu discurso e nós apreciamos muito durante essa conferência participar aqui e dar um discurso tão importante como o senhor deu com isso eu gostaria de fazer algumas mudanças na nossa programação e eu teria o maior prazer de convidar as minhas duas colegas e eu vou deixar meu discurso por último o senhor Kolash Satyati que ganhou o prêmio Nobel da paz está conosco hoje para fazer seu discurso sobre a importância da sociedade da paz nós damos as boas-vindas e ele vai ter muito obrigado Dr. Salim Al-Malik meu caro amigo presidente Lula minha amiga Alice Albright é muito bom ver o presidente Lula na telinha hoje virtualmente a última vez que eu tive com ele pessoalmente foi em Curitiba quando eu visitei ele quando ele estava na prisão e ele vivia numa pequena cela nós tivemos muitas conversas e ele disse que aqueles que tem objetivos na vida não morrem tão facilmente e por isso que ele está aqui para viver até 120 anos então meu caro amigo Lula eu espero que você você vive há 120 anos e também nós temos objetivos parecidos com o seu na vida muito obrigado e Dr. Salim o senhor também vai ter que viver 120 anos também hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante a educação sempre foi considerada um equalizador um liberador uma força libertadora e que ajudava a justiça direitos humanos que é a chave para todos os direitos humanos que é